Precisa e não morrer com uma congestão? Se você comer e começar a se mexer muito, você pode começar a sentir alguma tontura, você pode começar a sentir um mal-estar geral, você pode começar a sentir que a digestão tá meio estranha, você pode começar a sentir fraqueza e até desmaiar. Se você estiver no meio da água, imagina, e aí você começa a sentir fraqueza e aí você não consegue mais bater as pernas. Por quê? Porque os seus músculos da digestão começam a ter menos energia porque você tá, uou, tá tudo por aqui o sangue, né? E você tá nadando e você tá, o que for. O que acontece? Você precisa ficar quietinho pra que a digestão aconteça. Se você estiver jogando vôlei, basquete, o que for, na praia, por exemplo, depois de comer, você pode sentir as mesmas coisas, mas aí o que acontece? Você facilmente para, descansa, né? Passa aquele mal-estar, você quer vomitar, você vomita. Se acontecer uma congestão dentro da água, você pode mesmo morrer. Então, você tem que dar duas horas depois de um bom almoço de domingo que você comeu demais, o que não devia acontecer, só pra imparência aqui. Mas imagina que você comeu muito, era um churrasco, era uma feijoada e você sente que tá ali pesado. Duas horinhas não é demais pra fazer essa digestão, pra não ter uma congestão, entendeu? Por isso, uma sopinha, legal. Uma salada, levezinha, sem grandes molhos ou maionese, porque transforma qualquer salada numa feijoada, né? Não é, isso não pode antes de ir pra água. E um franguinho grelhado pequeno, um pouquinho de arroz, só pra não ficar sem comer. E depois, dá uns 20 minutos, meia hora, enquanto a digestão acontece. O que você pode fazer? Dá uma deitada na rede, dá uma jogada de cartas, vai dar uma caminhada, pôr as conversas em dias, ou o pensamento em dia. Aí, quando passarem as duas horitas, quando você comeu muito, ou os 20 minutinhos, meia hora, quando você não comeu assim tanto, aí você vai pra água. Pessoas que já sentem que não tem uma digestão ok, perfeita, maravilhosa, que precisam, por exemplo, que tem dispepsia, que tem síndrome do intestino irritável, Crohn, alguma doença que envolve o aparelho digestivo, tem que ter mais atenção e dar um tempo maior, e descansar melhor, entendeu? Antes de ir pra água pra não ter uma congestão. No site, no Tua Saúde, tem um artigo muito legal sobre sintomas de má digestão. Pra você saber de verdade, pra se tirar as dúvidas se você tem ou não tem má digestão, sabe? Tem lá os sintomas, tipo muitos gases e blá blá blá, dá uma olhadinha lá, não vou te contar tudo, porque aí você não vai lá. Agora, quando a tua mãe disser, menino, sai da água que você ainda morre com má digestão, tem que esperar duas horas. Você vai lembrar de mim, vai falar, minha mãe tão inteligente, tão... que orgulho, minha mãe cuidando de mim. Os pais têm sempre razão, mesmo que eles estejam apenas imitando seus avós, porque a cultura popular tem muito fundamento. Agora eu já posso ir, porque minha mãe já deixou.